Galinho de Quintino, que prazer rever. Prazer, tudo bem? Tranquilo? O que você achou da Equipe Hotel? Foi maravilhoso poder bater um papo, passar um pouco dessa minha experiência e a gente fica gratificado por isso. Zico, deixa aqui a sua mensagem para os nossos telespectadores. Mandar um grande abraço, parabéns por essa cobertura, dizer da honra e da felicidade de ter recebido esse convite, de estar aqui palestrando, passar um pouco da minha experiência de liderança. Espero que seja proveitosa para quem estava aqui. Você é um ídolo e craque do nosso país, né, Zico? É, a gente procura. E do Japão também, né? É, lá o bicho pegou também. É isso aí. Um abraço aí, tudo de bom.